Se você quer uma resposta rápida e urgente para determinado problema, essa oração é perfeita. O Rosário Apressado. Mas apressado? Como assim? É que são ejaculatórias, ou seja, pequenas orações que deverão ser repetidas várias vezes. Então vamos lá que eu vou explicar melhor. Com um terço na mão, faça o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora reze o credo, uma ave maria e o glória. Nas contas grandes você deve dizer, Ó Virgem da Conceição, vós mesmos dissestes, Quem estivesse em aflição, chamaste por vós cento e cinquenta vezes, Que vós atenderias. E nas contas pequenas, Valei-me ao Virgem da Conceição que é chegada a ocasião. Cada volta do terço tem cinquenta contas pequenas. No final da primeira volta, você deve começar tudo de novo, e assim mais uma vez. Com isso, você fará a ejaculatória cento e cinquenta vezes, isto é, três vezes a volta do terço. Ao final, repete-se três vezes, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. E para terminar, saudamos a Virgem Maria com uma salve rainha. Depois, é só observar que com certeza você terá a resposta. Porque Deus fala conosco de várias maneiras. E não tenho dúvidas que a resposta que você tanto precisa, chegará com o rosário apressado. Vou colocar um link onde eu vou estar rezando o rosário apressado para quem quiser acompanhar. Ok? Salve Maria!